Desculpa. Senhor presidente, também é rápido, utilizando aqui os cinco minutos. Eu não poderia deixar passar. É óbvio, a gente sempre tem uma sensibilidade maior para categorias que a gente acompanha, independente de que nós, parlamentares, estamos aqui para defender o conjunto dos interesses dos trabalhadores, das categorias organizadas que vêm aqui à alerja. Mas, em particular, eu gostaria de falar com os trabalhadores do Rio Previdência, e, particularmente, os trabalhadores do antigo IPERJ. Porque eu pude acompanhar, a partir do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, Trabalho e Previdência, o Sindesprev, que, de alguma forma, também dialogava com a categoria, dialogava com a associação, ou seja, com o sindicato da categoria. Eu pude acompanhar o processo, ou seja, a finalização do Rio Previdência, a situação dos trabalhadores do IPERJ. E, em muitos momentos, era claro, era nítido, o verdadeiro assédio moral que sofriam os trabalhadores do antigo IPERJ. Porque, imagina o que é você ter, em tese, um novo instituto, você ter o Rio Previdência, o novo Rio Previdência, com um quadro novo de servidores, com salário diferenciado, enquanto servidores que ficaram anos e anos e anos defendendo aquela previdência, defendendo aquela prestação de serviço para os setores mais pobres da população, dando o seu sangue, dando o seu suor, para poder garantir o instituto. E, no momento onde há mudança e que são contratados novos servidores e que existe um tratamento novo, esse tratamento não é dado para os trabalhadores que estavam nesses anos todos. Então, você está numa mesma sala, você está no mesmo local, muitas vezes desenvolvendo um trabalho qualificado, mais qualificado, até porque muitos dos novos aprenderam com os antigos servidores e, na hora do salário, na hora das condições objetivas, não acontecia. Então, é um verdadeiro assédio moral você ter trabalhadores dentro de um mesmo órgão, desenvolvendo as mesmas funções e tendo salários diferenciados. Por que? O supermercado de um é o mesmo supermercado do outro. O valor da escola ou da universidade de um filho de um é o mesmo do outro. O aluguel de um é o mesmo aluguel do outro. Então, não tem por que você ter uma diferenciação como essa dentro de um órgão público, levando uma injustiça tamanha para esses trabalhadores. Então, assim, a lei proíbe assédio moral. Assédio moral é crime e o que acontece hoje dentro do IMPERD é assédio moral. Então, o projeto que vem buscando sanar essa diferença, ele tem que ser bem-vindo, nós vamos votar nele, mas nas emendas nós vamos procurar dialogar com o governo para que isso seja feito de forma total, que não seja um processo crescente, não. O assédio moral tem que cessar agora, o crime tem que cessar agora. Nós não podemos permitir esse processo de desvalorização e mais, de desmoralização sobre os servidores que há tantos anos estão garantindo a previdência pública no Estado do Rio de Janeiro. Então, não poderia deixar de vir aqui e falar dos trabalhadores do IMPERD, não poderia deixar de vir aqui, colocar meu compromisso com esses trabalhadores e meu compromisso de, no debate das emendas, garantir também que essa injustiça seja desfeita objetivamente. Vocês merecem, esse crime continuado tem que acabar. Obrigada, seu presidente.